Não fomos feitos para ficar e simbora partir e caminhar Que a nova aurora em seu nascente de luz e esplendor Não nos encontre no poente do dia anterior Não fomos feitos para ficar e simbora partir e caminhar Nada assegure os passos dos que foram chamados para andar Nada ama e as asas dos que foram chamados a voar Somos sementes do amor mais profundo Existe em todos nós um sonho libertador Deus nos espalha nos campos do mundo Pra sermos um sinal do seu poder criador Em cada gesto que a gente faz A história vai ficando para trás E como um passado não torna ao ninho onde nasceu Também a gente não retorna ao tempo que viveu Em cada gesto que a gente faz A história vai ficando para trás Nada assegure os passos dos que foram chamados para andar Nada amare as asas dos que foram chamados a voar Somos sementes do amor mais profundo Existe em todos nós um sonho libertador Deus nos espalha nos campos do mundo Passemos um sinal no seu poder criador Amém.